Aí pessoal, então deixa eu te falar mais um negócio A relação ao Grenal aí Que eu tô vendo a imprensa toda De Porto Alegre e de todo lugar Agora que o Inter tomou no rabo lá Falando que o Pedro Henrique não pode ser centroavante O Mano disse que não pode ser Tanto que sacou ele do jogo Eu acho engraçado que o Pedro não pode ser centroavante Sorver agora, quando jogaram contra o Grêmio, contra o Kahneman Quando ele fez um monte de golo aí Agolhador, Gauchão, jogando de centroavante contra a Ipiranga Ele era o cara Bah, o Pedro Henrique é o cara, é o cara Aí quando ele não se criou contra o Kahneman Não fez gol no Grenal Aí ele não serve mais Me diz um, um que se criou em cima do Kahneman Um centroavante Guerreiro dois anos Jogando no Internacional Jogador campeão do mundo pelo Corinthians Jogador de Copa do Mundo Quando jogou contra o Grenal, dois anos Não deu um chutinho a gol contra o Grêmio Quanto mais fazer gol, um chute em dois anos Aí eu queria que o Pedro em 45 minutos resolvesse tudo É, mas o Pedro não joga de costas e tal Tá, mas e as outras vezes que ele jogou centroavante Como é que ele jogou? Tá, aí o homem tira o Pedro Pra deixar o Cilinho na lata Deixar o Vanderson, aquele que é o xodó do mano Que não faz nada, não faz gol, não faz nada É a vedete Vai botar o Luiz Adriano agora no centroavante Que é da posição, concordo Põe o Pedro na dele Tivesse tirado o Vanderson Ou aquele de Pena que não entrou em campo E posto o Pedro na lateral jogando pelos lados Ele ia destruir aquela zaga do Grêmio Mas no Câncer ninguém se cria, meu Tá, então agora o Pedro não presta Mas é tudo que o mano queria, né Um pretexto pra tirar ele do time Ah, pelo amor de Deus, cara Ah, o Pedro não é centroavante Ele mesmo sabe, ele mesmo fala isso Todo mundo sabe disso Mas ele como centroavante fez mais gol que qualquer um Aí é igual a história do alemão É não fazer gol num jogo que já não presta mais E aí vão queimar o Pedro agora Porque não se criou em cima do cano, mano Cara, o Grêmio é superior É um time muito melhor que o do Internacional Meio campo, o Inter não tem meio campo O Inter é um time meigo Aí ninguém gosta pra fazer uma tabela Ninguém jogar com o Pedro E tabela também não é o forte dele O negócio dele é velocidade pelas pontas Entrando pra cima dos caras De costas não vai jogar Mas foram ver isso no Grenal, cara Ah, me perdoe, né, cara Mano, vai te lixar Porra